CAPÍTULO 1 APAIXONAR-SE E DESAPAIXONAR-SE Meu caro amigo, estou-lhe enviando um pequeno trabalho do qual se poderia dizer, sem injustiça, que não é cabeça nem rabo, já que tudo nele é ao contrário, numa cabeça e um rabo, alternado e reciprocamente. Suplico-lhe que leve em consideração a conveniência admirável que tal combinação oferece a todos nós, a você, a mim e o leitor. Podemos abreviar. Oso dedicar-lhe a cobre inteira. Foi assim que Charles Baudelaire apresentou L'Espline de Paris a seus leitores. Que pena! Não fosse por isso eu gostaria de escrever esse mesmo preâmbulo ou imparcido sobre o texto que se segue. Mas ele o escreveu e só me resta citá-lo. Evidentemente, Walter Benjamin enfatizaria na última sentença a palavra só, e eu também pensando bem. Corta em pedacinho e vai descobrir que cada um deles tem vida própria. Os fragmentos que fluem da pena de Baudelaire tinham, se os dispersos retalho de pensamentos reunidos a seguir também terão, não cabe a mim decidir, mas o leitora. A família dos pensamentos está repleta de anões, e por isso a lógica é o método foram inventados e depois de descobertos adotados pelos pensadores de ideias. Pigmeus podem esconder-se e acabar esquecendo sua insignificância em meio ao esplendor de clunes em marchas e formações de batalha. Cerradas as fileiras, quem vai notar o tamanho diminuto dos soldados? É possível reunir um exército de aparência extremamente poderosa, alinhando-se para o combate fileiros após fileiros de pigmeus. Só para satisfazer os viciados em metodologia, talvez se eu devesse ter feito o mesmo com esses fragmentos. Mas como não tenho tempo para levar a cabo essa tarefa, seria de tulise da minha parte pensar primeiro na ordem das fileiras e deixar a convocação para o final. Pensando bem, talvez o tempo de que disponho parece curto demais, não por minha idade avançada, mas porque quando mais velho você é, mais sabe que os pensamentos, embora podem sim parecer grandiosos, jamais serão grandes o suficiente para abarcar a generosa prodigalidade da experiência humana, muito menos para explicá-la. O que sabemos, o que desejamos saber, o que lutamos para saber, o que devemos tentar saber sobre amor ou rejeição, estar só ou acompanhado e morrer acompanhado ou só, será que tudo isso poderia ser alinhado, ordenado, adequado aos padrões da coerência, coesão e completude estabelecidos para assuntos de menor grandeza? Talvez sim. Quer dizer, na infinitude do tempo. Não é verdade que quando se diz tudo sobre os principais temas da vida humana, as coisas mais importantes continuam por dizer? O amor e a morte, os dois personagens principais desta história, sem trama nem desfecho, mas que condensam a maior parte do som e da fúria da vida, admitem mais que quaisquer outros, esse tipo de devaneiro, escritura, leitura. Para Ivan Klima, poucas coisas se parecem tanto com a morte quanto o amor realizado. Cada chegada de um dos dois é sempre único, mas também definitiva, não suporta repetição, não permite recurso nem promete prorrogação. Deves-te ostentar-se por si mesmo e consegue. Cada um deles nasce ou renasce no próprio momento em que surge, sempre a partir do nada, da escuridão, do não ser, sem passado nem futuro, começa sempre do começo, desnudando o caráter supérfluo das tramas passadas e a utilidade dos enredos futuros. Nem no amor nem na morte pode-se penetrar duas vezes, menos ainda que no ria de Heraclito. Eles são, na verdade, suas próprias cabeças e os seus próprios rabos, dispensando e descartando todos os outros. Bronislaw Malinowski ironizava os difusionistas por confundirem coleções de museus com genealogias. Tendo visto toscos os stencils de pederner expostos em estoures de vidro diante de instrumentos mais refinados, eles falavam de uma história das ferramentas. Hera zumbava Malinowski corne se um machado de pedra gerasse um ou outro. Da mesma forma que, digamos, o Iparion deu origem na plenitude do tempo ou ecus cabalus. Os cavalos podem derivar de outros cavalos, mas as ferramentas não têm ancestralidade nem descendência. Diferentemente dos cavalos, não têm uma história própria. Pode-se dizer que elas pontuem as biografias individuais e as histórias coletivas dos seres humanos, das quais são emanações ou sedimentos. Quase ou mesmo se pode dizer do amor e da morte. Parantesca afinidade, eles causais são traços de individualidade ou do convívio humano. O amor e a morte não têm história própria. São eventos que ocorrem no tempo humano, eventos distintos, não conectados, muito menos do modo casual. Com eventos similar, a não ser na visão de instituições ávidas por identificar, por inventar, retrospectivamente essas conexões e cumprimentar o incompreensível. Assim, não se pode aprender a amar como não se pode aprender a morrer. E não se pode aprender a arte ilusória, inexistente, embora ardamente desejada, de evitar suas garras e ficar fora do seu caminho. Chegado o momento, o amor e a morte atacarão, mas não se tem a mínima ideia de quando isso acontecerá. Quando acontecer, vai pegar você desprevenido. Em nossas preocupações diárias, o amor e a morte aparecerão a abnií-lo, a partir do nado. Evidentemente, todos nós tendemos a nos esforçar muito para extrair alguma experiência deste fato. Tentamos estabelecer leis antecedentes, apresentar o princípio infalível de um post-hoc-corn se fosse um propter-hoc, construir uma linhagem que faça sentido. E na maioria das vezes obtemos sucesso. Precisamos desse sucesso pelo conforto espiritual que ele nos traz. Faz ressurgir, ainda que de forma circular, a fé na regularidade do mundo e na previsibilidade dos eventos, indispensável para a nossa saúde mental. Também evoca uma ilusão de sabedoria conquistada, de aprendizado e sobretudo de uma sabedoria que se pode aprender, tal como aprendemos a usar os canones da indução de J.T.S. 1000, a dirigir automóveis, a comer com pauzinhos em vez de garfo ou a produzir uma impressão favorável em nossos entrevistadores. No caso da morte, o aprendizado se restringe de fato à experiência de outras pessoas e portanto constitui uma ilusão inextremiço. A experiência alheia não pode ser verdadeiramente aprendida como tal. Não é possível distinguir no produto final da descoberta do objeto entre o Erlebnis original e a contribuição criativa trazido pela capacidade da imaginação do sujeito. A experiência dos outros só pode ser conhecida como a história manipulada e interpretada daquilo por que eles passaram. No mundo real, tal como nos desenhos de Tom & Jerry, talvez alguns gatos tenham sede vidas ou até mais e talvez alguns convertidos passem a acreditar na resurreção, mas permanece o fato do que a morte, assim como o nascimento só ocorre uma vez. Não há como aprender a fazer certo da próxima oportunidade, com um evento que jamais voltaremos a vivenciar. O amor parece desfrutar de um status diferente de outros acontecimentos únicos. De fato, é possível que alguém se apaixone mais que uma vez e algumas pessoas chegavam ou se queixam de que apaixonar-se ou desapaixonar-se é algo que lhe acontece, assim como as outras pessoas que vêm a conhecer neste processo de modo muito fácil. Todos nós já ouvimos histórias sobre essas pessoas particularmente propensas ou vulneráveis ao amor. Há bases bastante sólidas para se ver o amor e, em particular, a condição de apaixonado como, quase que por sua própria natureza, uma condição recorrente, passível de repetição, que inclusive nos convida a seguir as tentativas. Pressionados, a maioria de nós poderia enumerar momentos em que nós sentimos apaixonados e, de facto, estávamos. Pode-se supor, mas será uma suposição fundamentada, que, em nossa época, cresce rapidamente o número de pessoas que tendem a chamar de amor mais de uma de suas experiências de vida, que não garantiriam que o amor que atualmente vivenciam é o último e que têm a expectativa de viver outras experiências como essa no futuro. Não devemos nos surpreender se essa suposição se mostrar correta. Afinal, a definição romântica do amor, como até que a morte nos separe, está decididamente fora da moda, tendo deixado para trás seu tempo de vida útil em função da radical alteração das estruturas de parentesco as quais costumámos servir e de onde extraía seu vigor e sua valorização. Mas o desaparecimento dessa noção significa, inevitavelmente, a facilitação dos testes pelos quais uma experiência deve passar para ser chamada de amor. Em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do amor, estes padrões foram baixados. Como resultado, o conjunto de experiências às quais nós referimos com a palavra amor expendiu-se muito. Noites avulsas de sexo são referidos pelo condónimo de fazer amor. A súbita abundância e a evidente disponibilidade das experiências amorosas podem alimentar e, de fato, alimentam a convicção de que amar, apaixonar, instigar o amor, é uma habilidade que se pode adquirir e que o domínio dessa habilidade aumente com a prática e a assiduidade do exercício. Pode-se até acreditar, e frequentemente se acredite, que as habilidades do fazer amor tendem a crescer com o acúmulo de experiências que o próximo amor será uma experiência ainda mais estimulante do que a que estamos vivendo atualmente, embora não tão emocionante ou excitante quanto a que virá depois. Essa é, contudo, uma ilusão. O conhecimento que se amplia juntamente com a série de eventos amorosos é o conhecimento do amor como episódios intensos, curtos e impactantes, desencadeados pela consciência a priori de sua própria fragilidade e curta duração. As habilidades assim adquiridas são as de terminar rapidamente e recomeçar de início. Das quais, segundo Soren Kierkegaard, o Don Giovanni de Mozart era o virtuoso arquetípico. Guiado pela compulsão de tentar novamente e obcecado em evitar que cada sucessivo tentativo do presente pudesse atrapalhar uma ou outra do futuro, Don Giovanni era também um arquetípico impotente amoroso. Se o propósito dessa busca e a experimentação infatigáveis fosse o amor, a compulsão a experimentar frustraria esse propósito. É tentador afirmar que o efeito dessa aparente aquisição de habilidades tende a ser, como no caso do Don Giovanni, o desaprendizado do amor, uma exercitada incapacidade para amar. Um resultado como esse, a vingança do amor, por assim dizer, sobre aqueles que ousem desafiar-lhe a natureza, seria de se esperar. Pode-se aprender a desempenhar uma atividade em que haja um conjunto de regras invariáveis correspondendo a um cenário estável e monotonamente repetível que favorece o aprendizado, a memorização e a manutenção dessa simulação. Num ambiente instável, fixar e adquirir hábitos, marcas registradas de aprendizado exitoso, não são apenas contraproducentes, mas podem mostrar-se fatais em suas consequências. O que é mortal para os rados dos godos urbanos, aquelas criaturas inteligentes, capazes de aprender rapidamente a distinguir comidas de iscas venenosa, é o elemento de instabilidade, de desafias regras, inserido na reda de calhas e dutas subterrâneas pela alteridade irregular, inapreensível, imprevisível e verdadeiramente impenetrável de outros criaturas inteligentes. Os seres humanos, com sua notória tendência a quebrar a rotina e derrubar a distinção entre o regular e o contingente. Se essa distinção não se sustente, o aprendizado, entendido como a aquisição de hábitos úteis, está fora de questão. Os que insistem em orientar suas ações de acordo com precedentes, como aqueles generais conhecidos por lutar novamente sua última guerra vitoriosa, assumem riscos, suicídios e não favorecem a eliminação dos problemas. É de nascitorese do amor, como Lucano observou há dois milénios e Francis Bacon repetiu muitos séculos depois ser refém do destino. No banquete de Platão, a profetisa Diotima de Mantineia ressaltou para Sócrates com a sincera aprovação deste que o amor não se dirige ao belo como você pense. Dirija-se a geração e o nascimento do belo. Amar é querer gerar e procriar. E assim, o amante busca e se ocupe em encontrar a coisa bela na qual possa gerar. Em outras palavras, não é anciano por coisas prontas, completas e concluídas que o amor encontre o seu significado, mas no estímulo a participar da genese destas coisas. O amor é afim a transcendência, não é senão outro nome para um impulso criativo e como tal carregado de riscos, pois o fim de uma criação nunca é certo. Em todo amor há pelo menos dois seres, cada qual a grande incógnita da equação do outro. É isso que faz o amor parecer um capricho do destino, aquele futuro estranho e misterioso e impossível de ser descrito antecipadamente que deve ser realizado ou protelado, acelerado ou interrompido. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ou regozijo num amalgame irreversível. Abrir-se ao destino significa, em última instância, admitir a liberdade no ser, aquela liberdade que se incorpora no outro, o companheiro no amor. A satisfação no amor individual não pode ser atingido sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeira. Afirma Erich Fromm, apenas para acrescentar adiante com tristeza que em uma cultura na qual são raras estas qualidades, atingir a capacidade de amar será sempre necessariamente uma rara conquista. e assim é numa cultura consumista como a nossa que favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exigem esforço prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta. Falso, enganoso, mas que seja ardamente que seja verdadeira de construir a experiência amorosa assemelhante de outras mercadorias que fascinam e seduzem exibindo todas estas características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e resultado sem esforço. Sem humildade e coragem não há amor. Essas duas qualidades são exigidas em escala enormes e contínuas quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada e é a esse território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais ser humano. Eros, como insiste Levinas, difere da posse e do poder. Não é nem uma batalha nem uma fusão e nem tem pouco conhecimento. Eros é uma relação com a alteridade, com o mistério, ou seja, com o futuro, com o que está ausente do mundo que contém tudo o que é. O patos do amor consiste na intransponível dualidade dos seres. Tentativas de superar essa dualidade, de abrendar o obstinado e domar o turbulente, de tornar prognostificável e incognosível e de acorrentar o nome a tudo isso soa como um dobro de afinados para o amor. Eros não quer sobreviver a dualidade. quando se trata de amor, posso, poder, fusão e desencante são os quatro cavaleiros do apocalipse. Nisso reside a assombrosa fragilidade do amor, lado a lado com sua maldita recusa em suportar com leveza a vulnerabilidade. Todo amor empenha-se em subjugar, mas quando triunfa encontra derradeira derrota. Todo amor luta para enterrar as fontes de sua precariedade e incerteza, mas se obtém êxito, logo começa a se enfraquecer e definiar. Eros é possuído pelo fantasma de Thanatos, que nenhum encantamento mágico é capaz de exorcizar. A questão não é a precocidade de Eros e não há instrução ou expedientes autodidáticos que possam libertá-lo da sua mórbida, suícida inclinação. O desafio, a atração e a sedução do outro torna-lhe toda a distância, ainda que reduzida e minúscula, insuportavelmente grande. A abertura tem a aparência de um precipício. Fusão e subjugação parecem ser as únicas curas para o tormento. E não há senão uma tênue fronteira a qual facilmente se fecham os olhos entre a carícia suave e gentil e a garra que aperte implacável. Eros não pode ser fiel a si mesmo sem praticar a primeira mas não pode praticá-la sem correr o risco da segunda. Eros move a mão que se estende na direção do outro mas mãos que acariciam também podem prender e esmagar. Não importa o que você aprendeu sobre amor e amar sua sabedoria só pode vir tal como o Messias de Kafka um dia depois da sua chegada. Enquanto vive o amor paira à beira do malogro dissolve seu passado à medida que prossegue não deixa trincheiras onde possa buscar abrigo em caso de emergência e não sabe o que está pela frente e o que o futuro pode trazer nunca ter a confiança suficiente para dispersar as nuvens e abafar a ansiedade o amor é uma hipoteca baseada num futuro incerto e inescrutável. O amor pode ser e frequentemente é tão atomerizante quanto a morte só que ele encobre essa verdade com a comoção do desejo e do excitamento faz sentido pensar na diferença entre amor e morte como na que existe entre atração e repulso pensando bem contudo não se pode ter tanta certeza disso as promessas do amor são via da regra menos ambíguas do que suas dádivas assim a tentação de apaixonar-se é grande e poderosa mas também o é a atração de escapar e o fachinho da procura de uma rosa sem espinhas nunca está muito longe e é sempre difícil de resistir desejo e amor irmãos por vez gêmeos nunca porem gêmeos idênticos desejo e vontade de consumir absorver devorar ingerir digerir aniquilar o desejo não precisa ser instigado por nada mais do que a presença da alteridade essa presença é deste sempre uma afronta e uma humilhação o desejo é o impeto de vingar a afronta e evitar a humilhação é uma compulsão a preencher a lacuna que separa da alteridade na medida em que está a cena que esta a cena e repele em que seduz com a promessa do ino explorado e irrite por sua obstinada e evasiva diferença o desejo é um impulso que incita a despir a alteridade dessa diferença portanto a desempoderá-la provar explorar tornar familiar e desdomesticar disse a alteridade emergiria com o ferrão da tentação arrancada e partida quer dizer se sobrevivesse ao tratamento mas são grandes as ciências de que nesse processo suas sobras indigestes caem do reino dos produtos de consumo para os de refúgio os produtos de consumo atraem os refúgios a repela depois do desejo vem a remoção dos refúgios e o que parece como forçar o que é estranho a abandonar a alteridade e desfazer-se da carapaça dissecado que se congele na alegria da satisfação pronto a dissolver-se tão logo se conclua a tarefa em sua essência o desejo é um impulso de destruição e embora de forma óblica de autodestruição o desejo é contaminado desde o seu nascimento pela vontade de morrer é ser porém seu segredo mais bem guardado sobretudo de si mesmo o amor por outro lado e a vontade de cuidar e de preservar o objeto cuidado o impulso centrifugue ao contrário do centripete desejo o impulso de expender-se ir além alcançar o que está lá fora ingerir absorver e assimilar o sujeito no objeto e não vice-versa como no caso do desejo amar é contribuir para o mundo cada contribuição sendo o traz vivo do que o que ama no amor o eu é pedaço por pedaço transplantado para o mundo o eu que ama suspende doente sou objeto amado amar diz respeito à auto sobrevivência através da alteridade e assim o amor significa um estímulo a proteger alimentar abrigar e também a carícia o afago e o mimo ou a ciumentamente guardar cercar encarcerar amar significa estar a serviço colocar-se à disposição a guardar a ordem mas também pode significar expropriar e assumir a responsabilidade domínio mediante renúncio sacrifício resultante em exaltação o amor é irmão chifópago da sede pudera nenhum dos dois sobreviveria a separação se o desejo quer consumir o amor quer possuir enquanto a realização do desejo coincide com a aniquilação do seu objeto o amor cresce com a aquisição desce e se realiza na sua durabilidade se o desejo se autodestrói o amor se autoperpétua tal como o desejo o amor é uma ameaça ao seu objeto o desejo destrói o seu objeto destruindo a si mesmo nesse processo a rede protetor carinhosamente decide pelo amor em torno do seu objeto escraviza este objeto o amor aprisiona e coloca o detido sob custódia ele prende para proteger o prisioneiro desejo e amor encontram-se em campos opostos o amor é uma rede lançada sobre a eternidade o desejo é um estratageme para livrar-se da faim de ser redes fiéis da sua natureza o amor se empenharia em perpetuar o desejo enquanto esse se esquivaria aos grilhões do amor se os olhos se cruzam e na sala lotada o brilho da atração está lá você conversa dance ri compartilha um drink ou uma piada e quando se dá conta um dos dois pergunte na sua casa ou na minha nenhum dos dois está afim de nada sério mas de algum modo uma noite pode virar uma semana depois de um mês um ano ou mais observe Catherine Jarvie no Guardian Weekend esse resultado inesperado do lampejo do desejo e da noite de sede destinada a aplacá-lo é na expressão de Jarvie um meio-termo emocional entre a liberdade do encontro e a seriedade de um relacionamento significativo embora a seriedade como lembra ela ou seus leitores não impece que um relacionamento significativo termina em dificuldades e amarguras quando um dos parceiros mantém o compromisso de levar a relação adiante enquanto o outro está ávido por caçar em outras pastagens as soluções de meio-termo como todos os outros arranjos até segundo a ordem num ambiente fluido no qual amarrar o futuro é algo tão irrealizável quanto apreciado não são necessariamente ruins na opinião tendo a Jarvie como da doutora Valérie Lamont psicóloga e especialista por ela citada mas quando você se comprometer mesmo que sem entusiasmo lembre-se de que pode estar fechendo as portas a outras possibilidades românticas ou seja renunciando ao direito de caçar em novas pastagens ou menos até que o parecer reivindique as direitas de você uma observação brilhante uma avaliação sóbria você está numa situação de escolha obrigatória desejo e amor são i o mas observações brilhantes seus olhos se cruzem na sala e quando você se dá conta etc o desejo de brincar juntos na cama se insinua do nada e não precisa bater muita porta para que o deixem entrar talvez de modo inusual num mundo obcecado pela segurança esse tipo de porta tenha poucas fechadores se é que chegue a tê-las nada de circuito fechado de televisão para examinar detidamente os intrusos e distinguir os gatunos dos visitantes de boa fé verificar a compatibilidade dos signos como nos comerciais televisivos de uma marca de telefone celular pode resolver o problema dizer desejo talvez seja demais e como no shopping os consumidores hoje não comprem para satisfazer um desejo como observou Harvey Ferguson comprem por impulso semear cultivar e alimentar o desejo leva tempo um tempo insuportavelmente prolongado para os padrões de uma cultura que tem pavor em postergar preferindo a satisfação instantânea o desejo precisa de tempo para germinar crescer e amadurecer numa época em que o longo prazo é cada vez mais curto ainda assim a velocidade da maturação do desejo resiste de modo obstinado à aceleração o tempo necessário para o investimento no coletivo do desejo dar lucro parece cada vez mais longo irritante e insustavelmente longo os administradores do shopping center não têm sido agradeceados com esse tempo por seus acionistas mas tampouco desejam que as decisões de compra sejam tomadas por motivos nascidos e amadurecidos ao ocaso nem deixar seu cultivo nas mãos leigas do consumidor todos os motivos necessários para fazê-los comprar devem nascer instantaneamente enquanto passeiam pelo shopping também podem ter morte instantâneo por suicídio assistido na maioria dos casos uma vez concluída a tarefa sua expectativa de vida não precisa ser maior do que o tempo gasto pelos consumidores vagando entre entrados e saídos do shopping nos dias de hoje o shopping tendem a ser planejado tendo-se em mente o subdespertar e a rápida extinção dos impulsos e não a incómoda e prolongada criação e maturação dos desejos o único desejo que pode e deve ser implantado por meio de visita a um shopping é o de repetir vezes e vezes seguidos o momento estimulante de abandonar só os impulsos e permitir que excomendem o espetáculo sem que haja um cenário predefinido a curta expectativa de vida é o triunfo dos impulsos dê-lhe uma vantagem sobre os desejos render-se os impulsos ao contrário de seguir em desejos é algo que se sabe ser transitório mantendo-se a esperança de que não deixará consequências duradouras capazes de impedir novos momentos de extase prazeroso no caso das parcerias e particularmente das parcerias sexuais seguir os impulsos em vez dos desejos significa deixar as portas escancaradas a novas possibilidades românticas que como sugere a doutor Lamont e ponder Catherine Jarvis podem ser mais satisfatórias e completas com a ação por impulso profundamente incutido na conduta cotidiana pelos poderes supremos do mercado do consumo seguir um desejo é como caminhar constrangido de modo desestrado e desconfortável na direção do compromisso amoroso em sua versão ortodoxa o desejo precisa ser cultivado e preparado o que envolve cuidados demorados a árdua barganha com consequências inevitáveis algumas escolhas difíceis e concessões dolorosas mas pior que tudo impõe que se retarde a satisfação sem dúvida o sacrifício mais detestado em nosso mundo de velocidade e aceleração em sua reencarnação radical aguçada e sobretudo compacta como impulso o desejo perdeu a maior parte de tais atributos protelatórios enquanto focalizava mais de perto do seu alvo tal como nos comerciais que anunciavam o surgimento dos cartões créditos agora não precisamos esperar para satisfazer nossos desejos guiado pelo impulso seus olhos cruzem na sala lotada a parceria segue o padrão do shopping e não exige mais que a desabilidade de um consumidor médio moderadamente experiente tal como outros bens de consumo ela deve ser consumida instantaneamente não requer maiores treinamento nem uma preparação prolongada e usado uma só vez sem preconceito é antes de mais nada eminentemente descartável consideradas defeituosas ou não plenamente satisfatórias as mercadorias podem ser trocadas por outras as quais se espera que agradem mais mesmo que não haja um serviço de atendimento ao cliente e que a transação nem inclui a garantia de devolução do dinheiro mas ainda que compre o que delas se espera não se imagine que permanecem em uso por muito tempo afinal automóveis computadores ou telefones perfeitamente usáveis em bom estado e em condições de funcionamento satisfatórias são considerados sem remorso como um monte lixo e no instante em que novas e aperfeiçoadas versões aparecem nas lojas e se tornem o assunto do momento alguma razão para que as parcerias sejam consideradas uma exceção à regra as promessas de compromisso escreve Adriane Burgess são irrelevantes a longo prazo e ela prossegue explicando o compromisso é uma consequência aleatória de outras coisas o nosso grau de satisfação com o relacionamento se nós vamos vemos uma alternativa viável para ele e se levá-lo adiante que nos causaria uma perda importante em matéria de investimento tempo dinheiro propriedades em comum filhos etc mas segundo Cariel Roosevelt especialista em relacionamentos na Universidade da Carolina do Norte estes fatores têm altas e baixas da mesma forma que os sentimentos de compromisso um dilema de fato você reluta em cortar seus gastos mas abomina a perspectiva de perder ainda mais dinheiro na tentativa de recuperá-los um relacionamento como lhe dirá o especialista é um investimento como todos os outros você entrou com tempo dinheiro esforço que poderia empregar para outros fim mas não empregou esperando estar fazendo a coisa certa e esperando também que aquele que perdeu ou deixou de desfrutar acabaria de alguma forma sendo-lhe devolvido com lucro você compra ações e as mantém enquanto seu valor promete crescer e as vende prontamente quando os lucros comecem a cair ou outras ações acena com um rendimento maior o truque é não deixar passar o momento em que isto ocorre se você investe numa relação o lucro esperado é em primeiro lugar e acima de tudo a segurança em muitos sentidos a proximidade da mão amiga quando você mais precisa dela o socorro na aflição a companhia na solidão o apoio para sair de uma dificuldade o consolo na derrota e o aplauso na vitória e também a gratificação que nós tomamos imediatamente quando nós livramos de uma necessidade mas esteja alerta quando se entra no relacionamento as promessas de compromisso são irrelevantes a longo prazo é claro relacionamentos são investimentos como quaisquer outros mas será que alguma vez lhe ocorreria fazer juras de lealdade às ações que acabou de adquirir jurar ser fiel para sempre nos bons e maus momentos na riqueza e na pobreza até que a morte nos separa nunca olhar para os lados onde quem sabe prémios maiores podem estar acenando a primeira coisa que os bons acionistas prestem atenções os acionistas só detêm as ações e é possível desfazer-se daquilo que se detém fazem de manhã e abrem os jornais nas páginas sob mercados de capitais para saber se a hora de manter suas ações ou desfazer-se dela é assim também com outro tipo de ações os relacionamentos só que nesse caso não existe um mercado em operação e ninguém fará por você o trabalho de ponderar as probabilidades e avaliar as essências a menos que você contrata um especialista da mesma forma que contrata um consultor financeiro ou um contador habilitado embora no caso dos relacionamentos haja uma infinidade de programas de entrevistas e dramas da vida real tentando ocupar esse espaço e assim você tem que seguir dia após dia por conta própria se cometer um erro não terá direito ou conforto de pôr a culpa numa informação equivocada precisa estar em alerte constante se cochilar ou reduzir a vigilância problema seu estar num relacionamento significa muito dor de cabeça mas sobretudo uma incerteza permanente você nunca poderá estar pleno e verdadeiramente seguro daquele que faz ou de ter feito a coisa certa no momento preciso parece que esse dilema não tem uma boa solução pior ainda que ele está impregnado em um paradoxo do tipo mais desagradável não apenas a relação falha em termos de necessidade que deve deveria e esperávamos que pudesse cumprir mas torna-se essa necessidade ainda mais afrontosa e exasperente você busca o relacionamento na expectativa de mitigar a insegurança que investou sua solidão mas o tratamento só fez expender os sintomas e agora você talvez se sinta mais inseguro do que antes ainda que essa nova e agradavada insegurança provenha de outras paragens se você pensava que os juros do seu investimento em companhia seriam pagos na moeda forte da segurança parece que a sua iniciativa se baseou em falsos pressupostos isso significa problemas e nada mais que problemas mas não todo o problema comprometer-se com o relacionamento irrelevente a longo prazo fato do que ambos os lados estão cientes é uma faca de dois gumes faz com que meter ou confiscar o investimento seja uma questão de cálculo e decisão mas não há motivos para supor que o seu parceiro ou parecer não deseja se for o caso exercitar uma escolha semelhante e que não esteja livre para fazê-lo se quando desejar essa consciência aumenta ainda mais sua incerteza e a parte acrescentada é a mais difícil de suportar o contrário de uma escolha pessoal do tipo pegar ou largar não está em seu poder evitar que o parecer ou parecer prefira sair do negócio há muito pouco que você possa fazer para mudar essa decisão ao seu favor para o parecer você é a ação a ser vendido ou o prejuízo a ser eliminado e ninguém consulta as ações antes de devolvê-las ao mercado nem os prejuízo antes de cortá-los por todos os motivos a visão do relacionamento como uma transação comercial não é a cur para a insónia investir no relacionamento é insegura e tende a continuar sendo mesmo que você deseje o contrário é uma dor de cabeça não um remédio na medida em que os relacionamentos são vistos como investimento como garantias de segurança e soluções dos seus problemas eles parecem uns jogos de caro-coroa a solidão produz insegurança mas o relacionamento não parece fazer outra coisa numa relação você pode sentir-se tão inseguro quando sem ele ou até pior só mudem os nomes que você dá à ansiedade se não há uma boa solução para um dilema se nenhuma medida aparentemente sensata e efetiva consegue fazer com que a saída parece ao menos um pouco mais próxima as pessoas tendem-se a comportar de modo irracional ou mantendo o problema e tornando ainda menos plausível resolvê-lo Christopher Clulow do Instituto Tavistock de Estudos Matrimoniais outro especialista citado por Adriane Burgues conclui quando se sentem inseguros os amantes tendem a se portar de modo não construtivo seja tentando agradar ou controlar talvez até agredindo fisicamente o que provavelmente afastará outra ainda mais quando a insegurança sobe a bordo perde-se a confiança a ponderação e a estabilidade de navegação a deriva a fragilidade balça do relacionamento o Chile entre as duas rochas nas quais muitas parceria esbarram a submissão e o poder absolutos a aceitação humilde e a conquista arrogante destruindo a própria autonomia e sufocando o parceiro chocar-se contra uma destas rochas afundaria até mesmo uma boa embarcação com tripulação qualificada o que dizer de uma balça com um marinheiro inexperiente que criada na era dos acessórios nunca teve a oportunidade de aprender a arte dos reparos nenhum marinheiro atualizado perderia tempo consertando uma peça sem condições para a navegação preferindo trocá-la por outra sobressaltante mas na balça do relacionamento não há peças sobressaltantes o fracasso no relacionamento é muito frequentemente um fracasso na comunicação como observou que Nerdlock Trump inicialmente o insinuante evangelista paroquia de Funem mais tarde o estridente filósofo da ética da Universidade de Argos há duas perversões divergentes a espreita do comunicador imprevidente ou descuidado uma delas é o tipo de associação que devido a preguiça ou medo ou uma propensão à acomodação no relacionamento consiste simplesmente em tentar agradar um ou outro enquanto se continua fugindo do problema com a possível exceção de uma causa comum contra uma terceira pessoa não há nada que promove mais uma relação confortável do que a luvação mútua outra perversão consiste em nosso desejo de mudar os outros temos opiniões definidas sobre como fazer as coisas e sobre como os outros deveriam ser essas opiniões carecem de critérios pois quanto mais definitivas mais necessária se torna que evitamos ser confundidos por uma compreensão excessiva daqueles que devem ser mudados o problema é que essas perversões são muito frequentemente filhas do amor a primeira delas pode resultar do desejo de paz e conforto como está implícito na afirmação do locus trope mas também pode ser e com frequência é o produto do respeito amoroso pelo outro eu amo você e assim permito que você seja como é e insiste em ser apesar das dúvidas que eu possa ter quanto a sensatez da sua escolha não importa o mal que a sua obstinação possa me acusar não usarei contradizer você muito menos pressionar para que você escolha entre a sua liberdade e o meu amor você pode contar com a minha aprovação acontece o que acontecer e já que o amor não pode deixar de ser possessivo minha generosidade amorosa é baseada na esperança aquele cheque em branco é um presente do meu amor um presente precioso que não se encontra em outros lugares meu amor é o refúgio tranquilo que você procurava e de que precisava mesmo que eu não procurasse agora você pode suzegar e suspender a busca eis aí a possessividade amorosa mais uma possessividade que procura realizar-se por meio de autocontrole a segunda perversão vem de se deixar a possessividade amorosa correr livre e raivoso o amor é uma das respostas paliativas a essa benção maldição da individualidade humana que tem como um dos seus muitos atributos a solidão que tende a advir da como ensinou Erich Fromm seres humanos de todas as idades e culturas são confrontados com a solução de uma única e mesma questão como superar a separação como alcançar a união como transcender a vida individual e encontrar a harmonia com o todo todo amor é matizado pelo impulso antropofágico todos os amantes desejem suavizar extirpar e expurgar a exasperadora e irritante alteridade que os separe daqueles que amam separar-se do ser amado é o maior medo do amante e muitos fariam qualquer coisa para se livrarem de uma vez por todas dos pedros da despedida que é a melhor maneira de atingir esse objetivo do que transformar o amado numa parte inseparável do amante onde eu for você também vai o que eu faço você também faz o que eu aceito você também aceito o que me ofende também ofende você se você não é nem pode ser meu gêmeo se amês seja o meu clone a segunda perversão tem também outra raiz fincada na adoração que o amante tem pelo antemado em sua introdução a uma coletânea de texto intitulado filosofias of love David L. Norton e Mary E. Kyle contem a história de um homem que convidou alguns amigos para um jantar em que eles conheceriam a perfeita encarnação da beleza virtude sabedoria e graça em suma a mais adorável mulher do mundo mais tarde no mesmo dia a mesa do restaurante os convidados se esforçaram para esconder seu assombra será aquela a criatura que superava Vênus Helena e Lady Hamilton em beleza por vezes é difícil separar a adoração do ser amado da auto-adoração pode-se observar um traço de um ego expensivo e no entente insegura desesperado por confirmar seus méritos incertos por meio de seu reflexo no espelho ou melhor ainda num retrato lisonjeiro cuidadosamente retocado não é verdade que uma parte do meu singular valor foi repassado para a pessoa que eu lembre-se eu a minha pessoa exercendo a minha vontade e o meu árvore de soberanos escolhi que recolhi na multidão de anónimos e comuns para ser minha somente minha companheira no brilho ofuscante da pessoa escolhida minha própria incandescência encontra seu reflexo resplendecente ilumente com firme e endossa a minha glória levando consigo aonde quer que vá notícias e provas dela mas será que eu posso estar segura? eu estaria caso não houvesse dúvidas agitando-se naquela escura másmora de inesperado onde as tranquei na vã esperança de nunca mais ouvi falar nelas aflições apreensões receios de que a virtude possa ser imperfeita a glória fantasiosa do que a distância entre eu tal como sou e o verdadeiro eu que enseia por vir à tona mas ainda não consegui precisa ser negociada e isso é uma exigência exorbitante meu ser amado poderia ser um quadro no qual minha perfeição fosse retratada em toda a sua magnificência e esplendor mas será que as nóduas e manchas também não apareceriam? para limpá-las ou escondê-las casas sejam pegajosas demais para serem apagados é necessário lavar e preparar a tela antes de se iniciar o trabalho de pintura e depois observar cuidadosamente para garantir que traços das antigas imperfeições não venham a surgir do seu esconderijo debaixo de sucessivas camadas de tinto cada momento de sossego é prematuro restaurar e pintar de novo sem folgas este esforço incessante é também um trabalho de amor o amor explode de energia criativa que inúmeras vezes é liberada numa explosão ou fluxo contínuo de destruição nesse processo o ser amado transformou-se numa tela em branco de preferência suas cores naturais empalideceram de modo a não se chocar com a figura do pintor nem desfigurá-la o pintor não precisa indagar da tela como esta se sente lá embaixo sob toda aquela tinta as telas de lono ou de linha não apresentem relatórios voluntariamente embora as telas humanas por vezes o façam que o façam ou de linha